Música Prefeito Gabriel Ferrato participa do ato público aqui na praça José Bonifácio. Prefeito, como o senhor vê esses atos que vêm acontecendo em todo o Brasil contra a corrupção? Primeiro, é uma manifestação democrática. A população tem o direito de reclamar do comportamento dos seus governantes. Tem o direito de pressionar, principalmente quando as coisas são dessa natureza, claras, evidentes, visíveis. E que, na verdade, significa extrair dinheiro daquilo que poderia estar beneficiando a população brasileira. Portanto, é um direito legítimo. E mais direito, acho que é uma obrigação do cidadão enfrentar e ir para as ruas mesmo quando a corrupção começa a tomar conta de todo o tecido da sociedade. Porque ela desce do governo e começa a descer para o tecido todo da sociedade. Isso é muito ruim para o país como um todo, para a formação do jovem. Como é que vai ser esse país com essa cultura da corrupção? Tem que acabar com isso. Eu acho que esse é um movimento legítimo e importante para pressionar os governantes para mudarem seu comportamento. Então, no pensamento do senhor, tudo começa lá em cima, no governo, e vai descendo até os mais baixos ali. Essa é a minha preocupação especial. Claro que tem o problema da corrupção governamental, mas tem o problema cultural, que penetra, perpassa a sociedade, que tudo é possível, você pode roubar, pode corromper, que não acontece nada, e com os poderosos menos ainda. Aí isso percorre até todas as camadas da população. A gente tem que evitar isso, porque senão vira o país do jeitinho da cultura da corrupção. E um país assim não vai para lado nenhum. Porque a gente quer um país decente, honesto, e que o dinheiro seja utilizado em benefício da população. Estamos aqui com a Tenente Coronel também apoiando esses atos públicos aqui em Piracicaba. Tenente, como que a senhora vê esses atos aqui em Piracicaba? Todo ato pacífico, pela democratização, pela paz, pelos direitos das pessoas, é muito bem-vindo. A senhora vê um ato contra a Dilma ou contra a corrupção? Contra a corrupção. Nosso país não suporta mais isso. Nós temos que mudar. E isso, e se mudar, é de cada um. Todo mundo deve mudar no seu dia a dia, para que todo mundo veja que o país mudou. O país todo tem que mudar. Eu falava com o prefeito Gabriel Ferrata agora há pouco, porque ele diz que tudo começa lá em cima e vai descendo até o mais pequeno a corrupção. É isso mesmo? A senhora vê desse jeito? Existe uma cultura no país que é muito perniciosa. Vai desde o comprar um produto, alguma coisa que é produto de roubo e furto, até chegar nos altos escalões. Então, quando a gente diz que o país todo tem que mudar, é isso que a gente quer. Para que a gente tenha um país de paz. Que as pessoas possam conviver bem e sintam orgulho de viver na sua pátria. Esses atos públicos que estão tendo, ao contrário do que teve esses tempos atrás, estão sendo bem pacíficos, né? Graças a Deus. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas venham, se manifestem e depois retornem para suas casas. Que é isso que é importante. Todo mundo estar bem. Estamos aqui com o Jorginho Aversa. Jorginho, como você vê esses atos aqui, impressa e caba, em todo o país? Eu acho, assim, que é uma manifestação democrática. Eu acho que o povo brasileiro é um povo forte, é um povo unido, é um povo trabalhador. E é um povo que está descontente com a corrupção, está descontente com o que está acontecendo no país. Então, é uma manifestação legítima. E, se Deus quiser, com todo esse povo na rua, com todo esse povo pedindo seriedade, pedindo o bom uso do dinheiro público, nós vamos mudar o Brasil. O Brasil é forte e, com certeza, o Brasil vai continuar sendo forte. E nós precisamos, juntos, pedir esse tipo de manifestação. Então, nós estamos muito felizes hoje aqui também, de poder contribuir um pouquinho. Porque se acaba contribuindo para um Brasil melhor. O senhor vê esses atos contra o governo ou contra a corrupção? Não, esse ato, na minha opinião, é contra a corrupção, é contra o mau uso do dinheiro, é a seriedade do uso do dinheiro. São as reformas tributárias, reformas, todas as reformas políticas, todas as reformas, para que podamos modernizar o país. Vamos todos levantar as bandeiras do Brasil, ensiná-lo em demonstração do nosso amor, a nossa pátria. O Brasil é um population, um Brasil, com toda a corrupção, é contra a corrupção. Escrit means order, John Sala, c berlanca, e enquantoened becoming awesome. O Brasil é mole based, o que é um humano, o Senhor é um humano, o como rubro é um humano, sem communal, o Lorde, o ConceCl Handic? O Mas sabemos que quando há um grande controle de guerra, o Senhor é um humano, é uma possibilidade que fez o que querDR. Oh, Padre amado, em toda a casa, salve, salve, Brasil, nos homens, Deus, o mar e o Filho, de amor e esperança, o Deus é assim. Sempre o famoso céu em todo o livro, a impar de não primeiro mais padece, de gigante deita, qualquer natureza, que serve a sorte, bate no fogo, que o tempo do Brasil é a grandeza, a grandeza, a grandeza, entre outras vilas, pro Brasil, a Pátria amada, os filhos desse sol é a mais gentil, a Pátria amada, Brasil.